O momento de escolher uma vida vegetal deve ter em conta alguns aspectos importantes. Primeiro, analise a composição das vidas vegetais a partir do rótulo. Comece por verificar a lista de ingredientes e a declaração nutricional. O primeiro ingrediente na sua composição deve ser a água e o seguinte, o fruto oleogenoso ou semente a que a vida se refere. Importante será confirmar se a vida vegetal não contém adição de algum tipo de gordura, nomeadamente alguns óleos, que deve evitar como o de girassol, o de colza ou o de palma. Opte também por vidas vegetais enriquecidas em vitaminas e minerais como o cálcio, a vitamina B12 e a D. Evite vidas vegetais com adição de açúcar. Esteja atento a outras designações de açúcar nos seus ingredientes como maltodextrina, xarope de glicose, xarope de milho, frutose, açúcar de cana, entre outros. Evite os ex que designam os emulsionantes e espessantes. E relembre sempre, quanto maior a lista de ingredientes, maior será a probabilidade de conter aditivos que são de evitar. Se inscreva no canal e ative o sininho.